E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Maze, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos aqui pra testar agora a skin da vez é a da Seris. Seris DJ. 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 Eu não sei exatamente o nome da skin, é... Não sei se aparece ali. Seris Remix. Seris Remix. Eu acho que é esse o nome, né? Mas enfim, a gente tá aqui pra testar, moleque. Ahn... Eu não vou curar ninguém, então eu vou colocar coisa de dano aqui. Aumenta o dano dos seus disparos. Não, eu vou pegar esse aqui. Não, eu vou pegar esse aqui. Caraca, não deu nem pra escolher o meu deck? Calma aí. Maze. Aí. Botar agilidade. Pra ela ficar rápida. Bora. Bora, Seris. E ó, ó o emote. Só se liga, moleque. Metendo dancinha aqui. Vamos salvar a bruxinha aqui. Beleza. Dá stun. Ah, mano. Não se faz isso. Não se faz isso. Galera, não esquece de deixar o like aí logo no início do vídeo. Se vocês perderam algum vídeo aqui dessa série, testando as skins novas. Deixa o... Deixa o like, não. Olha aí no canal que tem. Eu tive vários vídeos, inclusive. Na hora que ela toca... Na hora que ela usa o botão esquerdo aqui, que ela dispara os projéteis... Ela toca uma musiquinha. Bem da hora. Caraca, sério? Isso tá rápido? É a impressão minha ou ela tá mais rápida no... E não, não. É porque eu coloquei agilidade não, tá? Só coloquei nível 1 até agora. Vamos lá. Quero puxar todo mundo. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, eu pensei que ia tomar ali. Ah, deixa eu curar. A cura foi errada. Vai fora. Acho que agora é uma bora. Ali para a gente... Ó. Mitei ali, ó. Ah, não puxou ninguém, cara. Pura. Muito da hora o som que ela fica fazendo, velho. Ah, Zin, sai daqui. Pega essa Ashe, rapaz. E aí? Vim pra contar a história. Calma, Torval. Vai te curar, cara. Mano, ela tá muito rápida da hora aqui. Fazer mais agilidade. Ai. Eu ia fazer agilidade. Pronto Agora eu tô ultra rápida Outra fast Nossa, Sérgio, isso tá parecendo Fórmula 1, cara Vou usar até o passo aqui pra ver Olha a velocidade disso, cara Meu Deus do céu, moleque Tá muito rápido Deve ter deck também que aumenta É, eu fiz besteira Achei que tinha gente ali Morreu Vai acabar, vai acabar Olha isso Olha a velocidade Caraca, que bizarro E fica tudo bugado a tela, né Mas é efeito, né Bug, 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 bug É só efeito Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aí O que vocês acharam dessa skin Da Sérgio Eu gostei pra caramba Na verdade não teve nenhum skin Dessa atualização Que eu não gostei Geralmente sempre tem A maioria Assim Das atualizações Sempre tem um Mas dessa Eu gostei de todas Então é isso aí, galera Valeu Falou Fui 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 Fui